Noite de quarta-feira, DEPAC Centro, Polícia Militar na ativa. Três pessoas foram detidas acusadas de assalto a uma residência no bairro Nova Campo Grande. Esse primeiro rapaz da esquerda, de camiseta preta, é o Hélio, de 18 anos. Foi quem arrombou a casa com esse material aí, ó. Ele furtou todas essas joias, anéis, brincos, pulseiras e colares. Agora repare só na bermuda que ele está usando. Bonita, né? Novinha. Pois é, a roupa estava estendida no varal. E como a bermuda dele, essa outra aí, estava toda rasgada, detonada. Adivinha só? Claro, né? Ele trocou na hora. Troquei. Tudo que está aí, senhor, tudo que era de lá está aí. Ele foi até a casa nessa bicicleta aí, recolhida pelos policiais. Jovem, já conhecido da polícia, tem várias passagens. Tráfico. As joias foram encontradas na casa desse adolescente, de 15 anos, que também foi apreendido. Só a joia que está lá no meu barraco, só já era. Esse último é o Vanderlei, de 31 anos. Afirma ser inocente. Disse que encontrou o Hélio na rua e apenas foi beber com ele. Encontrei com ele, estava tomando um guaracu, ele só, mas nada. Então aí, ó, você vai ser esclarecido aí que não tem nada de ver mesmo com nada não, mano. Com o Hélio, os policiais ainda encontraram estes dois notebooks. Mas sabe como a PM identificou o assaltante? Justamente por causa da bendita bermuda. Saímos em diligência através das características que foi passada. E também pela bermuda que o indivíduo pegou do varal e vestiu. Foi passada essas características e conseguimos aí êxito em abordar esses indivíduos na Avenida de Caxias, em frente à Vila Popular. Vamos encaminhar aí os dois maiores, né, até aqui a DEPAC e vão ser autuados em flagrante. E o menor encaminhado à delegacia do menor infrator.